E aí galera, beleza? Como que cês tão, seus loucos da cabeça? Cês tão de boa? Eu tô de boa, rapaziada. Hoje eu tô muito de boa, muito de boa mesmo, por quê? Mano, o negócio é o seguinte, velho, hoje eu pensei aqui em fazer uma trollagem, tá ligado? Uma trollagem aonde, eu vou explicar aqui o porquê eu vi brecha pra fazer essa trollagem, né? E o motivo de eu estar fazendo essa trollagem, eu vou explicar aqui pra vocês. E aí Mila, tudo bom? Tem que ser muito rápido aqui, né Mila, pra gente conseguir fazer essa trollagem. Na verdade essa trollagem vai ser exclusivamente minha, né? Que eu expliquei pra você que eu vou pedir a Bruna em namoro nesse vídeo. E velho, vou mostrar pra galera aqui o porquê eu tive essa oportunidade. Se liga galera, ó, vem aqui comigo rapidinho que eu vou mostrar. Ó rapaziada, vai lá. Ela tá ali embaixo, mano. Ela tá no telefone, velho. E eu vou aproveitar essa oportunidade aqui pra fazer uma trollagem com ela. Porque eu acho, mano, que ela tá com um contatinho. É sério, eu acho que a Bruna tá com algum contatinho, mano. Por que que ela foi lá embaixo pra atender o telefone? Tipo, não faz muito sentido. Não é verdade? Vamos voltar aqui pra sala e eu vou aproveitar que eu quero mostrar uma coisa pra vocês muito legal. Se liga. Eu queria mostrar pra vocês aqui uma forma muito boa de investir dinheiro que é através da Binomo. Desde que eu conheci a Binomo, eu venho investindo meu dinheiro através deles. Lembrando, galera, que a Binomo é uma plataforma 100% honesta e segura que é permitida apenas para maiores de 18 anos. Na própria plataforma da Binomo você tem acesso a treinamentos, onde você vai aprender a operar com o seu dinheiro demo e também com o seu dinheiro verdadeiro, seu dinheiro real. Eu vou mostrar pra vocês aqui um investimento que eu fiz de 200 dólares. E nesse investimento eu tive um lucro de 364 dólares. Olha isso. Eu fiz meu investimento de 200 dólares. E lembrando, galera, que o gráfico ali, ele pode subir tanto descer. Tá indo, tá indo. Olha lá, olha lá. Até chegar na linha vermelha. Eu investi aqui na operação que ela ia subir. Então, ai Jesus, não cai não. Não cai não. Olha lá, rapaziada. Ó, subiu. Do momento em que eu fiz o investimento, subiu. Tive um lucro ali, ó. 364 dólares. Vocês viram como que funciona? Dá pra você aprender tudo dentro da plataforma. Eu consegui ter um lucro muito bom aqui e por isso eu acabei me tornando um binomista. E quero que vocês se tornem também. Você se cadastrando através do meu link, que tá na descrição desse vídeo, mil dólares pra você treinar na sua conta demo. E se você tiver um pouco perdido, não se preocupe. Porque dentro do site da Binomo tem diversos tópicos onde você pode aprender a como fazer esse investimento, a como tá fazendo essas operações. Então, já vou convidar vocês aqui a serem um binomista. Usa o link que tá na descrição desse vídeo aqui. E lembrando que a Binomo é uma plataforma 100% segura e honesta. Vai aqui, ó, no link da descrição e se torna aí um binomista também. Ó, voltei aqui. Vocês viram aí, né, mano, que a Bruna, ela tá lá embaixo. O telefone... E, Mila... As conversas aí... Falei, ó, Mila... Faz tempo. Ninguém aqui atende o telefone tão afastado assim. É, ela desceu lá embaixo. O que será que tá rolando, Mila? Será que é um contatinho? Eu tenho certeza. Será que é um contatinho? Deve ser, viu? Porque, meu, ela tá lá, tipo, andando pra lá e pra cá, sabe? Ela tá ouvindo? Não deu pra me ver muito bem. Talvez esteja. Tipo assim, eu sei que ela tava lá falando e, tipo, ela tava andando por um lado e pro outro. Ela tava meio agitada. Não sei. Ela sai daqui, lá embaixo. Pra ninguém escutar a conversa, deve ser algo... Eu sei que é assim. Eu vou aproveitar essa brecha, né? Aproveita. A gente não sabe, né, o que que tá rolando lá. Talvez tá falando com a mãe dela também, alguém da família. Isso aí, tipo, eu acho que pra gente não importa, né? Eu vou explicar pra galera o que que eu vou fazer aqui hoje. A galera vai entender. Hoje, rapaziada, eu vou fazer o seguinte. Eu vou falar pra Bruna que a gente tem que namorar pra ela continuar aqui no canal. Isso mesmo, rapaziada. Eu vou pegar e vou chegar nela, né? Só que eu não vou pedir pra namorar com ela de verdade. Igual, tipo, a gente já fez aqui com flores e tudo mais. Vou falar que a gente tem que fazer um negócio forçado. Um negócio forçado assim mesmo, sabe? Aquele negócio, assim, tipo... Aquele negócio, mano, que... Melação em cima de melação, sabe? É de meu amorzinho, de meu denguinho pra pior. É tipo isso, tipo isso, sabe? Meu bombonzinho, meu docinho de coco. Esse negócio assim. E eu vou falar pra ela, mano, que a gente tem que mudar todas as redes sociais. Que a gente tem que postar vídeo, foto, reels e tiktok. E colar foto na parede do quarto junto. Aquele negócio, sabe? O que será que ela vai pensar? Ela vai achar que você tá doido. Será? Eu sei que assim, tá naquele telefone lá. Preciso guardar a câmera aqui. Urgente, vou colocar ela num cantinho aqui, tá? A hora que ela chegar aqui, Camis, você pega e fala, gente, espera um pouquinho que eu vou no banheiro. E some, Camis. Tá bom. Quer dizer, não precisa sumir, né? Você some... É, você pega e vai... Vai ali na cozinha, vai em algum lugar. Porque vai ser aí que eu vou entrar em ação. Fechado, combinado? Fechado, combinado. Beleza, então. Bom, vocês já sabem aí, né? Deixa o like nesse vídeo, se inscreve aqui no canal, que eu trago muito mais trollagens igual essa. Agora, mano, vamos posicionar as câmeras aqui e vamos esperar a Bruna subir pra gente fazer essa trollagem épica com ela. Essa eu nunca fiz com ela, hein? Essa ela não tá esperando. Nossa. Calor. Só na desligação, hein? Só, gente, eu vou no banheiro. Ah, e jona. Tem o melhor de comer o açaí. De novo, vocês só pensam em comida dela. Já? Pensa em comida. Ah. Você tá de boa? Tô, eu tô de boa, hein? Pô, então... Viu? Tá pensando em que... Você tá falando em baixo? Hã? Falando em baixo. Não, é porque, tipo... Achei. É que eu tinha uma ideia, sabe? E... Pensei assim... A gente tá gravando e tal, né? No canal. Quando eu tava namorando, o pessoal gostava, né? Dos tipos de vídeos que eu fazia. Só que não existe condição e nem sentido nenhum, né? Tipo, eu vou tá namorando, jamais eu falei isso. E eu pensei que, tipo, assim, como a galera gosta, assim, caralho e tal, da gente ser namorados. Eu e você, sabe? Mas, jamais pra, tipo assim, pra se aproveitar de você, sabe? Um negócio, assim, pra gente fazer vídeo, sabe? Tipo, assim, pro seu canal, pro meu canal, sabe? Da gente ser um casal mesmo, assim, sabe? Você tá falando de namorado? Eu acho que, assim, eu acho que, tipo, é a única forma que eu vejo, assim, pra gente pegar e dar certo aqui gravando. Senão, eu acho que, tipo, talvez nem compensa você continuar gravando comigo, eu acho. Que? Pera lá, você tá falando de namoro fake? É, tipo, a gente, tipo, a gente não precisa se pegar, ter relação nenhuma. Só, assim, de repente, os dois se querem um dia, né? Aí, fazer o quê? Mas, enfim, tipo assim... Tive o último aqui. É, não, tipo, é um negócio, assim, profissional, sabe? E aí... Não, mas... Aí, assim, é... A gente já começa isso aí amanhã, né? A gente já começa isso aí amanhã. Eu faço um vídeo, né? De pedir me namoro. Eu chamo um amigo meu, a gente faz uma música, né? Vou precisar, nem, comprar a letra na internet, mas... Sabe? Então, eu faço um negócio, assim, inovador. Isso aí deixa que o pai que eu resolva. Deixa que eu resolva isso aí. Sabe? Eu creio, tipo, assim... É, deixa aí eu ter que postar umas fotos no Insta, né? Fazer uns stories juntos. Colocar, com a sozinha... E quando a gente estiver gravando, tem que ser bem meloso. Tem que ser, tipo, meu amor, docinho de coco... Ficou assim? Ficou bonzinho, chuchuzinho da minha vida... Tem que ser uma parada assim, sabe? Então, tipo... Bora, então, né? Tipo, o partido da manhã, que ainda já começa isso aí... Calma, calma. Eu tô tentando raciocinar. Calma, você tá falando sério? Você vê mesmo, você? Eu tô falando sério, ué. Sério mesmo? Você tá falando? Sim, pô. Eu achei que você tava brincando. Eu acho que, assim, sei lá, né? Vamos, vamos, vamos... Do nada você pensa nisso? Não vá, né? Vamos fazer um negócio doido. Não, nada. Você vê que eu pensei assim, ó. Tipo, ei, eu fiz vídeo de casal. Tá namorando. Mas, pá, vai no final mesmo. Mas você tava namorando de verdade? Então, eu tava de verdade mesmo. Então, agora você quer namorar de... Valeu a menos, pô, pra galera, um negócio real. Porque daí, ó, fiquei um tempão aí, mal aí. E, tipo, e tem gente que tá lá, mandando... Volta, volta, volta. Mas vocês não, filha? Que mentira, me desculpa. Então, me ajuda? Não, eu não. Não, cara. Não, mas, ô, Mike, para. Você acha que vai dar certo? Ó, não deu certo nem você namorando de verdade. Mas, de verdade, porque daí o chifre dói, entendeu? O negócio é o seguinte, de mentira. É só nós postar os negócios e já era. Mike, para com isso. Olha aqui, tô tendo um mecanão. Vou até te mostrar, ó. Senta aqui. Senta aqui. Olha aqui, ó. Vou te mostrar o negócio, ó. Ó, ó. Faz atenção, ó. Aqui, ó. Ó, ó. Tipo, ó. Primeira foto que eu vou postar no Insta já. Eu já vou postar isso aqui no Store, né? E vou colocar assim. Finalmente, encontrei a minha cremosa. Mike, para com isso. Você não é desse jeito? O quê, meu? Você é desse jeito de lidar a situação assim? De cremosa? Não, não. Não, não. É aquele negócio que vai ser diferente, né? Não, Mike, não. Não, eu sou beloso. Não, vai. Eu não sou beloso, mas o pessoal quer. Porque, tipo assim, eu lembro que me enxergaram. Nossa, você não chama, você não chama. Então, tipo, você tem que fazer um bagulho louco, né? Então, daí, tipo... Não, mas... E outra coisa. Primeiro vídeo que a gente vai fazer já, tipo, de presente. Dê o carro para a minha namorada. Eu vou te dar um carro, né? Lógico que eu não vou dar um carro, né? Vou comprar um carro lá na locadora, né? Depois você fala que me bebeu. Eu dou o dinheiro para ajudar com a sua família. Ó, Bruna. Amanhã já não começa, entendeu? Não, não, não. Não, então eu não tenho que parar de gravar. Não, por quê? Porque aqui não vai ter que parar de gravar, entendeu? Ou é isso, cara. Mike, você tá... Você bebeu? Não, tem. Tô de boa. Mike, você tá doido? Como que a gente vai fazer esse negócio aí? Daí, tipo, assim, que nem... Para não. Tô falando do pai. Tô falando do pai. Vai, vai. Para, presta atenção. Ó, escuta o que eu te falava. Vai, man. Se nem você namorando, real mesmo, tá? Verdadeiro. Deu certo. Imagina a fake. Aí, vamos supor, eu vou, quero sair. Sei lá. Vou sair, na verdade. Vou sair para uma balada, sei lá, um barzinho, sei lá, qualquer coisa. Aí, tipo assim, como que eu vou conhecer outras pessoas? Aí, o povo vai começar a mandar mensagem de você falando isso aqui. Eu tô te traindo. Que eu tô saindo com outras pessoas. Eu não vou poder conhecer outras pessoas. E você também não é ouvido. Vai, 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 vai aqui, ó. Entendeu? Mas os outros vão falar, Mike. Você não vai ter problema, porque eu não fico com ninguém, entendeu? Não fico com ninguém. Eu acho que você conhece as pessoas. Desde, sei lá, acho que já tem quase um mês aí que eu fico com ninguém. De uma pessoa que eu fiquei, foi, eu tava namorando. Então, tipo, você vai ficar tranquila quando é isso. Não é, mas... Tipo, e eu não sou de sair muito. Então, ninguém vai me ver por aí. Ninguém vai te assupinar, tá? Mas e eu? Você vai sujar pra mim? Não, se alguém mandar, tipo, pra mim assim, ó, mais. Que é o Prud aqui, ficando com o cara aqui. Seu chifrudo, seu cor, né? Eu vou falar assim, dane-se, entendeu? Porque eu sou eu e ele, mas a magia do tempo é eu. Então dane-se. Sacou? Mike, para com isso. Não vai dar certo, não. Vai sim. Não, vai. Você vai ficar postando esses negócios no Instagram e tudo isso? Tá, ó, vou parar de falar, entendeu? As partes boas, as partes que eu disse aí, que eu consigo resolver pra gente. Desde já não é sua escolha, entendeu? Não, senão tu vai ficar falando que eu sou isso, que eu sou aquilo, que eu tô, eu tô te traindo quando tu vai sujar pra mim. Ou senão tu vai falar que eu sou interesseira, que eu sou isso, que eu sou aquilo. Não, mas aí você tem que falar, então, tipo, beleza, tranquilo, né? Não, não vou falar nada, não. Você é sua? É minha, isso daí. Ah, você tá falando pra mim embora? É, tipo, eu falei, velho, tipo, vamos continuar gravando? Mike, você tá me zoando? Sério mesmo que, tipo, ou eu namoro com você fake, ou eu vou embora e não gravo nunca mais você? É isso que você tá fazendo? A proposta que você não vai dar pra mim? É isso que você não é, amor. Você tem que escolher. Não é, eu sei. Mas é duas opções péssimas. Por quê? Péssimas, por que eu vou namoro com você fake e a segunda que eu vou ter que ir embora e vou gravar nunca mais? Hum, tá. Você não tá falando, Sérgio? Você tá? Sério? Não, não tem, não é possível, não, não dá, não tem possibilidade de dar certo esse negócio. Não, só tu vai ficar falando. Não, não vai ficar fazendo. A gente não vai ficar mais, vai, a gente não vai ficar mais liberdade pra sair. Eu tenho que ter um negócio aqui, agora eu vou falar uma coisa assim, tipo, eu falei aqui, entendeu? Você tá bom. Dependendo do que você vai responder aqui pra mim, tipo, não, ó, eu já falei aqui, fiz umas piadinhas, entendeu? Fiz as piadinhas, fiz, só que eu tô falando pra você de uma forma profissional. Eu não tô te pedindo namoro porque eu tô carente ou porque eu quero uma mulher, né? Tô te propondo, te propondo. Porque o pessoal gosta. Isso, tô propondo um negócio pra você. E você tá pensando no pessoal, no pessoal, nos seguidores, você não tá pensando na gente? Mas ninguém liga, entendeu? Lógico que vai ligar, é a gente que vai sair suja nisso. Então se você não quer, infelizmente, não dá mais, entendeu? Pra gente gravar aí, né? Eu vou ter que arrumar uma namorada falsa na internet, né? Mas eu tô acreditando que você tem falado isso pra mim, velho. Oi, gente, eu estou carente. Alguém quer namorar comigo? Mas eu não tô acreditando. Eu não tô acreditando que você vai postar esse negócio. Eu vou, André. Para de isso, velho. O que que eu tô dizendo com você? Para, velho. Para. Você tá louco? Descartar. Chega. Você tá louco? Como que você vai, como que você vai ilumar, gente, assim, na internet? Esse clique? Agora, eu vou deixar quieto, né? Tô chateado, sério. Eu que tô chateado? Você faz a sua proposta? Eu achei que você era parceiro. Tipo, parceira, você tava colocando uma oposição, tá? Que o erro namoro com você é fake e a gente não vai ter liberdade pra nada, porque a gente não vai ficar junto e também a gente não vai conhecer outras pessoas nem nada. Dá pra não conhecer. Eu peguei a minha namorada e morro na cama. Ele morreu, ele caiu no apartamento, ó, vidião. Entendeu? Diz-se uma maracutaia pro amante da minha namorada. Esses vídeos você já deixou tudo anotado? Sim, porque a gente pensou pra mim o que vai é o quadro. O quadro da namorada, entendeu? Eu tô pro pôr pra você. Mas você não quer, quer ver? Então, ó, passa o seguinte. Eu tô acreditando nisso, velho. Você vai ver um palmo na sua cara, mano. Véio, nossa. Jurava o bordão. Ô, chuchuzinho. Que chuchuzinho cremosa, mano? Cremosa. Ó, tudo que eu falei aqui foi brincadeira. Tudo, tudo, tá? Não leva nada a sério. Eu já achei que você tava ficando... E galera, vocês também. Não leva nada a sério. Tô falando sério? Não leva nada a sério? Que isso? Uma trollagem aqui, cabruna. Eu tô chocada até agora. E, mano, jamais eu ia conseguir fazer um namoro armado e ficar de boa com alguém me mandando foto. Dá medo? Eu ia falar assim, não... Não, tipo, eu ia aguentar. Não ia aguentar. Fiquei chocada, sério. A hora que você falou... Não, principalmente essa parte que você falou assim que o Zoto vai mandar foto pra você. Pode guardar a bolsinha aqui, ó. Eu falei... Nossa, meu, eu tô até triste, velho. Você me sentiu muito cruel pegando a bolsinha e pegando no seu ombro? Nossa, mano, ó, doeu. O Mike é frio. O Mike quando quer ser frio, ele é frio, gente. Ai, ai, ai. Isso aí eu tô risada de mim mesmo, hein? Peguei a bolsinha aqui. Vem, 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 vem. Usa opções ou eu namoro bem com ele, eu vazo daqui. Não, eu fico em paz. Ô, Camila. Pode vir, Camila. A Camila tava sabendo. A Camila sabia? Por isso que ela vazou e você acha que a Camila ia tá mijando até agora? Aja litro de xixi, né? Ô, ela tomou um negócio pro estômago. Ô, safraga. Achou que ela tava passando mal lá? Eu também voltei, você apercebeu. Ela não quis, não. Não, mas é que... Não. Peguei a mochilinha pra ela assim, eu fiz assim, vem, 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 vem. Ela não foi sair sem entender nada. Mas ela não cabia. Não, mas não te olhe, velho. Eu peito ou vai embora? Isso mesmo. Não, eu já tinha mandado ela embora, né? Porque ela não queria. Você acredita nisso? Eu, tipo, nem choro. Que paz, que paz. Bom, rapaziada. Negócio é o seguinte, né? Trollagem aqui, eu acho que foi feito com sucesso. Aceitou um namoro. Eu também não faria se ela aceitasse, né? Tipo, eu ia falar que era um vídeo de trollagem pra ela. Até porque eu acho que jamais eu ia conseguir ter psicológico pra fazer uma parada dessa, né? Tipo, isso que ela falou é um negócio muito real, né? Tipo, assim, é um negócio muito sério. São coisas assim que, tipo, que não daria certo, sabe? Tipo, muita coisa assim que a gente não aguentaria. Então, eu declaro aqui com sucesso feita essa trollagem com a Bruna. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam. Deixa seu like aí também que ajuda a gente demais. E bom, eu vou indo nessa. Muito obrigado a todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. E aí E aí E aí Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma